Ana Sofia! Ana Sofia! Ana Sofia! Ana Sofia! Cadê o cachorrinho? Lili, vem cá! Lili! Lili, vem cá! Vem cá, Lili! Joguinho! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Lili! Joguinho! Vem cá, Lili! Már!!! Vem cá! Xan... O que que tem aqui na sua barriga? O que que é isso na sua barriga? É um grilo? É um grilinho? É um grilinho? É um grilinho? Joga aqui na sua barriga, grilinho. Beijo no papai. Ai, que beijo gostoso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí